Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Faldens Fortune aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, eu acho que o Bolter não tá muito feliz, tá? Mas eu descobri uma coisa aqui, ele é a mancha dos animais, então se ele é a mancha dos animais, nós vamos domar um animal com ele. Tamara, a vaca, isso aqui é a Alexander, a vaca, Luís, a vaca, vamos domar a Luísa, né? Bolter, por favor, venha domar a Luísa, tá bom? Se não me engano, a Marisa, ela quer impressionar o Fábio Siqueira, enfim, tem algumas coisas aqui pra acontecer. Galera, muitos de vocês me falaram, Aka, você fez uma cama de criança, tá? É por isso que os caras não estão contentes, de fato, eu fiz uma cama pra criança e isso aqui não tá funcionando. E outra coisa que eu quero contar pra vocês é que isso aqui agora funciona, tá galera? Aqui em cima tá quase tudo construído, se não tiver construído eu vou mudar os sacos de dormir pra cá, as coisas pra cá deles e vai ficar tudo bem interessante, né? Cada um vai ter seu quarto separado e tudo mais e quem sabe eles param de invejar uma a outra, certo? Eventualmente eu vou construir uma outra casa dessa aqui pra separar mais um casal, né? Eu coloco do outro lado e deixo eles lá. Bom, o que que tá rolando? O que que tem esse mais aqui? Galera tá toda com inveja do Fábio Siqueira, tipo, não faz nem sentido, o cara... Olha a bagunça que o cara mora, olha isso aqui. Ai, o quarto dele é melhor que o meu! Não é não, cara, se olhar bem, não é não. Ok, carrinho de rolar de pesquisa tá tranquilo. Aqui eu tô produzindo o quê? Picareta de pedra, beleza, não me lembro pra quem, eu realmente não me lembro pra quem. Ah, isso aqui tá tranquilo, pano, pode fazer infinito, é isso mesmo. Aqui eu não preciso carregar nada e aqui eu estou assando maçã, batata e tomate assado, que são coisas que eu planto. Beleza. Outra coisa que vocês me contaram, galera. Ah, Waka, não adianta colocar esse monte de coisa aqui que não vai funcionar e eu entendo agora que não vai funcionar, tá? Ah, porque eles não vai ter acesso, né? Ah, foram o que vocês me disseram. Então por isso eu vou destruir algumas coisas aqui. Aqui, desse lado aqui eu vou destruir, vou destruir esse e vou destruir esse. Aqui já é o suficiente pra ter acesso a tudo, tá? Porque eles podem entrar aqui, teria acesso a esse, 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 esse. Desse lado tem acesso a esse, esse, esse e aqui atrás tem acesso a esse, esse, esse. Então só aqueles dois ali sendo destruídos já é o suficiente, tá bom, galera? Ah, beleza, vamos deixar as coisas acontecendo. Deixa eu até aumentar a velocidade aqui. Não me lembro exatamente qual era a minha prioridade agora, galera. Deixa eu olhar aqui, nós estamos pesquisando exatamente decoração, isso é bom. Porque, se não me engano, o Fábio Siqueira quer descobrir decoração. Ele quer muito impressionar a Marisa. A Marisa, o que você tá fazendo? Você tá comendo um rango aqui? É, tá comendo um rango. Já terminou de comer um rango e daí a gente vai bater um papo com o Fábio Siqueira. O que você tá indo fazer, Marisa? Sinceramente não sei. Hum, que tal você vir bater um papo com o Fábio Siqueira? Bate papo aí com ele e tal, o brother, o outro ali tá domando, o boy, o outro. Eu fiz isso porque eu preciso aumentar o humor dele, tá vendo? Ele não tá com o melhor humor do mundo. Ah, o que que tá rolando? Você não tem acesso? Você não tem acesso, você tem que destruir essa aqui primeiro. Vem cá, destruir essa, vem. Pronto, agora, isso meu querido, agora você tem acesso, viu? Não é tão difícil. Você tá com fome? Um pouco. Vem destruir essa aqui. Agora, isso, isso, muito bem. Destruir a outra, boa, e essa, e tranquilo, vai fazer o que você tem que fazer agora. É, você vai tirar aqui, tá tranquilo. Alguém tem que ir ali fazer isso. A Júlia é um artesão nível 1. Não me lembro o que que eu tava fazendo ela sem artesão, galera. Tinha a mínima ideia. Não me lembro. Já que ela é um artesão nível 1, deixa eu até olhar aqui. Um ponto habilita alfaiataria. Será que eu queria habilitar alfaiataria nela? Confesso que eu não me lembro, galera. Fazendo arcos. Não, forja. Eu acho que eu não tenho forja ainda, então... Vamos habilitar alfaiataria ali, por que não? Deixa ela evoluir pra mais um nível ali. E eu acho que isso tá ok. E daí ela já pode brincar de produzir roupas e tudo mais. Ah, exatamente isso. Eu queria que ela produzisse as roupas aqui. Fábio, o que você tá indo fazer? Plantar o negócio? Ok. Tem que plantar aqui também, meu querido, tá? Você tá esquecendo daquele negócio ali atrás. Planta ali, por favor. Planta lá. Isso, planta aí. Planta maçã aí. Boa, meu querido. É isso. Então, aqui já tá crescendo, né? Progresso e crescimento aqui já tá bacana. Com mais de 50% já começa a aparecer uma árvore. Tem uma com 60% ali. Você? Tamar a vaca. A Luísa, ela tá domada? Ela tá domesticada. Yes. Beleza. Ah, o que que eu vou fazer, galera? Tribuir automaticamente animais extras ao assunto. Eu não me lembro, tá? Eu não me lembro se nós colocamos o lugar que nós queremos que eles fiquem. Ah, colocamos. Tá aqui, né? Tranquilo, então. Beleza. Então, é isso. Deixa ele ir lá. Você provavelmente vai dormir. Tranquilo. O Walter foi dormir. O humor dele não aumentou tanto assim. Se ele tiver uma noite com pesadelo, alguma coisa assim, a gente vai ter um grande problema. Deixa eu subir. Eu não sei por que isso aqui ainda não foi feito. Tá? Ah, eu vou construir algumas camas aqui, galera. Vamos. Where is the... Acho que eu quero algumas camas. Onde está a decoração? Tapete. Assentos. Não, não é assentos. Luzes. Não. Trabalhos. Toda sobrevivência. Sobrevivência? Eu preciso de 25 de madeira e 20 de pano. Ok. Vamos colocar duas camas aqui. Eu quero uma desse lado e uma desse lado. Acho que isso está ok. E nós vamos mudar essas duas pessoas para o outro lado, tá? Porque eles durmam do outro lado por enquanto. Por enquanto isso aqui vai ser o Cafofo. Ok. A Júlia continua pesquisando, certo? Aliás, a Marisa, perdão. Cadê a Júlia? A Júlia está dormindo ainda? Está dormindo? Tranquilo. Uma das coisas que seria bem interessante de adicionar para eles seria o Incansável, né? Você já é Incansável? Você já é Incansável. Incansável é muito bom. Não precisa dormir muito. Só descansa metade do tempo que os outros. Só que outra coisa também que é muito bom é Boa Saúde. O Boelter, deixa eu olhar aqui. Ele é amante dos animais diplomata. Eu poderia adicionar para ele Incansável. Será que Incansável é melhor que Boa Saúde? Você está mais propenso a ter sucesso? Ah, não. Eu acho que Incansável é melhor. Vamos adicionar Incansável. E vamos confirmar. Eu acho que isso vai fazer uma bela diferença para a gente. Você também, né? Mas Saúde e Insônia. Na verdade, você e eu tem que tirar essas coisas. Dela eu tenho que tirar essas coisas. Eu consigo colocar Incansável? Só para eu saber? Não, né? Tem que tirar primeiro a Insônia. Enfim. Nossa, horrível. Tudo bem. Marisa. Você já é Incansável, né? Então, você eu vou segurar para a Boa Saúde. E o Fábio. Vamos dar uma olhada aqui. Diretoriano e Aprendiz Rápido. O Aprendiz Rápido é bem interessante. Vamos colocar aqui também Incansável para você. Vai fazer uma bela diferença. Então, confirma aí. Pronto. O Fábio agora é Incansável. Beleza. Assim, a galera precisa dormir menos, tá, galera? Então, isso é bem interessante. Fábio, o que você está indo fazer? Eu acho que seria melhor você cozinhar. Eu não tenho recursos. What? Eu não tenho madeira. Ok. Você está com o que na mão? Você está com o machado na mão? Que ferramenta que você está na mão? Não. Eu quero saber a fer... Uau. A Júlia está brava com você. Cadê? Eu não consigo clicar. Aqui. Você está com o machado de pé. Beleza. Deixa eu ver. Quando vai chegar outro colônio para mim? Estão sendo atendidos. A Marisa e o Fábio Siqueira não estão dos melhores, tá? Então, eles que eu tenho que atender. O que você quer? Deixa eu olhar. Você quer virar um grande amigo do Fábio, basicamente. Fábio, então, antes de você... Corta um aí, vai. Você começou. Resolveu vir para casa. Vem bater um papo aqui com a Marisa. Acho que enrola. Isso. Do lado da fogueira. Só uma boa. Bate um papo aí com ela. Vamos aumentar a relação. Ela está com fome. Porque não é... Você também está com fome. Come alguma coisa aí. Depois você bate um papo com a Marisa. É isso. Infelizmente, a Marisa é a pessoa que tem insônia, certo? Não, ela é incansável. Eu sempre vou confundir, né? Você não possui uma cama adequada. Porque essa aqui é a sua cama, certo? Nossa. Ué. Como assim você não possui uma cama adequada? Hum. Alguém já construiu aqui? Não, né? Por algum motivo. O que você quer? Três cristal e um guisado de abóbora. Tá bom. Não quero lutar agora, não. Tô de boa. Fábio, você tá vindo pra cá? Você ainda quer impressionar a Marisa? Vem impressionar ela. Impressionar. Vai lá. Impressiona, mas é que tá pouco. O Buelter tá fazendo aquilo ali. Você tá quase pegando mais um nível. Impressionou. Marisa, agora vem... Dar um abraço ali no Fábio e tal. Amizade. Agora... Conversei um pouco. Por enquanto é isso. Como é que tá a relação? Como é que tá a relação com o companheiro Fábio? Tá de boa. Dá pra... Bater mão papo ainda. Ah, Júlia, chega. Chega, chega. Na verdade, Buelter. É o seguinte. Venha construir isso aqui. Ah, e Júlia. Venha... Da ordem de produção, bota. Criar de alfaiate. Sei lá. Enquanto isso, os outros dois ali estão batendo um papo. Estão virando amiguinho. Vai demorar um pouco. Ok. Subiu? Subiu a relação? Você quer agora ficar conhecido da Júlia. Vai lá. E você ainda quer grande amigo com o Fábio... Com o Fábio Siqueno. Dá um abraço aí nele. Não deu, né? Vai fazer o que você tiver que fazer, então. Oh, caramba. Falhou. Não foi bom. Peça desculpas. Ok. Ficou conhecido? Tranquilo. Beleza. Então agora, tudo mudou. O que a Júlia quer fazer? Nada. Tá tranquilo. Marisa precisa bater um papo com o Fábio. O Fábio precisa trabalhar também, Marisa. Não dá pra ficar só por conta aí, não. O que você tá indo fazer? Derrubar árvore? Se for, tá ótimo. É isso. Tranquilo. Beleza. Então o cara tá bem. Como é que tá o Buelter? O Buelter que tava mal. O Buelter não tá muito bem. Precisa ir comer alguma coisa. Não se preocupe com a comunidade no momento. Você não tem uma relação muito boa com o Fábio. É, o Fábio tá sendo odiado, né? O Buelter veio dar uma relaxada. O Fábio veio dar uma... Me cozinhar. Você tá pegando minério. Você tá pegando minério com uma picareta? Tá, né? Então menos mal. Vamos ver se fosse interessante fazer outra picareta. Mas tudo bem. Galera, foi dormir. Tranquilo. Todo mundo dormindo. Vamos esperar passar o dia aqui. E daí a gente vai fazer alguma coisa. Esgotamento. O que que rolou? Em suas condições terríveis. Decidiu que simplesmente não se importa mais. E vai relaxar por um tempo. Quem? A Júlia. Ok. Ela tava mal de humor. Confesso que eu não vi. Tudo bem. Lado ruim é que não dá pra bater um papo, né? Lado ruim é que não tá... É, você tá... É, você tá... Ok. Decoração desbloqueado. Muito legal. Agora nós podemos ir com arquitetura 2. Cervejaria. Móveis. Arma de pedra ainda não vai rolar. Mas móveis seria interessante. Tá? Lão de madeira. Porta de ferramentas grandes. Cervejaria não seria ruim também. Vai habilitar ali o suolo pra abóbora e pra trigo, né? Seria interessante. Eu não sei o que que abóbora tem a ver com cerveja, galera. Mas tá aqui. E arquitetura 2 também. O que que habilita aqui? Bom pra gente, hein? Problema de calçada. Em escala. Parede de pedra. Parede de enxamol. Fortificações de tijolos. Habilita algumas coisas, né? E outra coisa que seria interessante também seria a medicina básica. Mas o meu problema é que eu não tenho isso aqui. Os pergaminhos. E eu não sei exatamente como que se faz os pergaminhos. A escrita. Estante. Estante pra crianças. Caramba, como que faz os pergaminhos? Como que faz? Não tenho a mínima ideia. Será que é alguma coisa de produção? Vamos dar uma olhada aqui, galera. Cadê? Produção. Cadê? Agricultura. Aqui. Trabalhos. O sino do alfaiate. O sino do carpinteiro. Mazering. Estante pra crianças. Não é isso. Mina de pedra profunda. Isso aqui vai demorar a gente pegar. Ainda precisa gastar moedas. Mina de cristal e mina de ferro. Ok. Definitivamente não é ali, né? Eu não tenho certeza, galera. Como que se faz? Não tenho certeza. Aqui é estoque de textas. Basicamente armazenamento, né? Eu não vou conseguir mostrar de arma. Prateleira de armazenamento de pergaminhos. Conhecimento antigo nesses pergaminhos frágeis. Muito valioso. Você precisa que esteja manuseado e armazenado com cuidado. Construa uma prateleira adequada pra eles. Galera, me dá só um segundo. Deixa eu descobrir como que se faz. Galera, pelo que vocês estão entendendo aqui dentro do jogo, tá? Eu não pesquisei fora. O importante é dizer. O único jeito de você conseguir pergaminho é comprando de comerciante, tá? Posso estar enganado. Deixa eu ver. Pano, pano. É. Definitivamente não faço aqui. E aqui? Também não, né? É. Definitivamente não. Aqui também não. Aqui também não. É. Eu acho que o único jeito de conseguir, de fato, é comprando. E um dos jeitos de conseguir bastante grana é a gente domar animais, tá? Eu vou fazer isso. Cadê o Boilter? Boilter que é meu domador de primeira. Para de minerar aqui, Boilter. E... Caraca. Isso. Doma ali. Doma ali que é melhor. Isso é mais interessante. Inclusive, eu não sei se essa vaca é homem ou mulher. Será que tem como saber disso? Não tenho certeza se tem. Ele tá domando ali. Deixa ele ir domando. A gente tá fazendo comida ali enquanto isso. Provavelmente ele vai fazer até o máximo ali de 80 de comida e tá tranquilo. Marisa... Não. O que a gente vai fazer? Nós vamos pesquisando outra coisa enquanto isso. Vamos pesquisando aqui móveis, tá? Vamos pesquisando móveis. Pesquisa lá, Marisa. Esquece isso aí. Vem pegar cristais. Cadê? Uou! Não tenho cristais mais. Não tenho mais cristais desse lado, galera. That's not good. Onde estão os cristais? Tem cristais aqui. Talvez sejam os mais próximos. Tem esses aqui e tem esses aqui. Qual que tá mais próximo? Isso tá tudo à mesma distância. Deixa eu colocar esses negócios pra minerar. Beleza? Marisa, por favor, busque esses cristais, tá? Se torna aqui. Coleta lá os cristais e boa. Na verdade, você tá com fome agora, né? Talvez você não vai chegar lá e ficar muito feliz, não. Isso aqui é uma cama adequada. Eventualmente a gente vai ter. Construíram tudo aqui em cima. Beleza. Quem que tá... Quem que mora aqui embaixo ainda? É o... Deixa eu olhar. Quem que é? É a Marisa e o Fábio. Beleza. Talvez isso dê muito ruim, tá, galera? A Julia tá bem brava. Marisa se apropria disso aqui. E Fábio... What? Não, 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 não. Cliquei errado. Perdão. Marisa se apropria aqui. E Fábio se apropria aqui. Marisa se apropria aqui. Ok. Talvez eles fiquem bem bravos. Vamos ver. Isso aqui é um vaso de flores. Ok. Aqui dentro tem um vaso de flores em algum lugar. Só não me lembro onde. Ah, quase certeza que tem um vaso de flores aqui. Vocês estão vendo, galera? Tenho quase certeza que eu tinha feito um vaso de flores pela era. Não fiz, não? Hum. Se fiz, sumiu. Se fiz, não tem mais. Tá bom. A Marisa, ela quer exatamente... Não, pera. Você quer alcançar um relacionamento de grande amigo com o Fábio. Beleza. O Fábio, ele quer um vaso de flores. Ok. O seu negócio é esse, né? É. Ok. Então, vamos construir aqui um vaso de flores para você. Decoração. Aí tem os vasos. Custa 10 de madeira. Planta em vasos. Um balde de madeira. Eu não queria planta. Eu queria... Bom, pode ser qualquer um desses, né? Isso aqui gasta minério de ferro. Mas não tem madeira. Tá. Eu não quero gastar minério nisso. Fábio. Deixa eles dormirem e amanhã a gente faz isso. Vou precisar que eles... Durmão primeiro. Precisa de cristais para pesquisar. Tô ligado. A Marisa tá dando um jeito nisso. Marisa, você tá com fome, cara. Desiste disso aí. Vem comer. Vem comer alguma coisa. Você tá com muita fome. Agora o seu humor vai ficar, tipo, terrível. Tá. Isso não seria uma boa ideia. Um bom jeito de começar o dia. Você tá domando ainda? Tá. Não. Boelter, na verdade, eu gostaria que você domasse mais uma. Porque eu vou vender essas vacas, tá, galera? Vou vender pra fazer uma grana. Essa é a minha ideia. Tá bom? Deixa eu só lembrar o que o Boelter faz mesmo. Basicamente, ele tá trabalhando como minerador, né? Basicamente. Ele é artesão ou minerador. Tá ok. Beleza. Então, o Boelter é isso. A Júlia ainda tá brava. Sete minutos de braveza. O Marisa e a Júlia tá aqui. A Júlia tá realmente brava. Tá tranquilo. Aqui é uma cadeira, aqui. Cadeira não é tão difícil. Tinha de madeira. Fábio, o que você tá fazendo? Tá plantando aqui? Beleza. Planta aí. Tá tranquilo. Planta ali também. Já plantou tudo. Você foi cortar madeira, aparentemente, né? Não. O que você tá fazendo? Você tá domando animal? Não. Fui pegar leite. Boa. Boa, boa. E agora vai cortar madeira, certo? Legal. Preciso cristais pra pesquisar. Deveria ser função... Cara, o que a Marisa tá fazendo? Não, Marisa. Não faça isso. Vem cá. Coleta cristal, vai. Você não coleta ferro. Você coleta cristal. Deixa eu fazer... A Júlia, ela quer uma cadeira. Aqui. Vamos fazer uma cadeirinha aqui pra ela. Vamos aqui nas decorações. Aliás, eu acho que mesas... Não. Assentos. Acho que vai ser por aqui. Tem poltrona confortável. Acho que eu não preciso. Posso fazer uma cadeira simples aqui pra ela. A beleza é a mesma coisa. Vamos colocar uma aqui. Ok, galera. Vamos fazer a cadeira aqui. Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente pra deixar ela feliz. Boa, Walter. Você que acaba que tá sendo meu construtor profissional. Vem pra cá. Ele pegou mais um nível de mineiro ali. Boa. O Fábio, o que ele tá fazendo neste momento? Você tá sem energia, né, Boa, Walter? Fábio... Você que é um vaso de flor. Ainda não fiz? Não, né? Tem um pouquinho de madeira. Construir aqui também o vaso de flor. De uma vez por todas. Cadê? Decorações. Vamos colocar um vasinho de flor. Vamos colocar essa aqui. Parece legal. Vou colocar aqui no cantinho. Ok. Vou colocar aqui debaixo. Né? Vou colocar aqui do lado. Pronto. Gostei. Deixa ele ali. Cadê o Boilter? Foi construir também? Você vai construir ali? Boa, Boilter. Não, não, não. Você tava aqui, pô. Construir aqui. Pronto. Beleza. Desejo Cumprido. E agora, provavelmente, ele vai dormir. Não. O que ele foi fazer? Cara, você foi trabalhar? Você tá sem energia. Vai dormir, pô. Agora vai produzir uma picareta de pedra. Tinha outra picareta ali pra ser produzida, é isso? Não me lembro pra quem, mas, enfim. Aparentemente, nós tínhamos. O que você tá indo fazer? O que você tá indo minerar? Deixa eu ficar de olho. São os cristais? São, né? Então, tranquilo. Pode pegar os cristais aí. Boa. Acho que a Marisa, a Júlia, tá quase sendo comprida. Ela quer um tapete agora na casa. Deixa eu demorar um pouquinho. O Boilter ainda tá dormindo no chão, que não é um dos melhores. Talvez a gente conseguisse colocar uma cama pra ele também, galera. Vamos ver. Onde tá? Eu nunca achou a cama. Aqui. Ah, falta madeira, ok. Precisamos que o Fábio pegue madeira pra gente. Fábio? Você quer isso aqui? Marisa, ela quer... Grande amigo com o Fábio Siqueira. O Fábio Siqueira agora ele quer um baú no quarto, ok? Eventualmente a gente pega esse baú aí pra você, tá, Fábio? Vá cortando aí enquanto isso. Marisa, ok? Resolveu vir fazer isso aqui. A Júlia, o que ela tá fazendo? Sentou na fogueira. Tá curtindo ali. O humor dela tá bem bom. Pra falar a verdade. Fábio, o que você tá indo fazer? Você veio tirar leite? Tranquilo. Pode tirar o leite aí. O Júlia foi bater um papo com você. Tá com três minutos de humor, de bom humor. Legal. Fábio foi cortar madeira, certo? Beleza. Deixa ele cortando madeira aí, porque nós estamos precisando mesmo. Inclusive, deixa eu planejar aqui a cama do nosso amigo. Sentir madeira e vinte de pano. Tranquilo. Inclusive, meu pano tá bem pouco aqui agora, né? Eventualmente, nós vamos ter que pegar... Uou, não tem. Esse é o problema. Não tem algodão. Uou! O que você tá fazendo aqui, vaca? Alexander, a vaca. Não tá domada. Essas aqui até estão... Tá. Boelter, o que você tá fazendo? Você tá minerando, né? Vem dar mais essa vaca aqui. O negócio já tá ali dentro. Ah, não tem comida crua. Ah. Como assim não tem? Ah, eu só tenho leite agora. Ok. Eu tenho um monte de batata assada, um guisado de abóbora e um monte de leite. Tá bom. Então isso explica. Eu consigo fazer alguma coisa com leite? Será que eu consigo? Vamos ver. Não, né, galera? Não. Não na fogueira, pelo menos. Ok. A Júlia tá ali curtindo um sol. Tranquilo. Uma poçãozinha de cora só. Alguns textas. Será que se eu matar uma vaca, eu vou ter comida crua o suficiente pra domar outra vaca? Mas a pergunta, né? Marisa, pega todos os cristais então que faltam. E depois a gente vai estudar esses cristais, tá? Pode continuar minerando aí. O Boelter, ele também tá... Não, Fábio. O que você tá fazendo, cara? Para de chutar isso aí. Não faz isso, não. Vamos cortar madeira, cara. Corta madeira. O Boelter, onde ele tá indo? Foi minerar a pedra também. Boelter, vem aqui coletar cristal também, cara. Se não tem nada pra fazer, coleta cristal. Aliás, vem aqui. Construir isso aqui. Ah, isso aqui já é seu. Vai se apropriar daquilo ali. Beleza. E isso aqui a gente desfaz. Desfaz o saco de dormir ali. Cadê você? Oh, crap. Vem cá. Retira daqui, por favor. Esse negócio aqui eu quero mover pra cá. Júlia, já que você tá aqui, faz isso aqui também. Constrói aqui. Ótimo, Júlia. Beleza. Você quer um negócio de armadura e você quer um tapete? Hum, eu acho que a gente nem tem tapete ainda, pra ser sincero. Tem? Não, né? Não, definitivamente não. Ah, tem aqui. Tapetes. De fato, tem. Seis panos só. Três por dois. Daria pra fazer, hein, Júlia. Não vai ficar legal aqui. Aqui, talvez? É, ali fica legal, hein, Júlia. Vamos colocar aqui, então. Júlia, faz um negócio ali e vamos fazer o seu objetivo. Quem tá com depressão? Não é possível. Oh, crap, Marisa, não. Galera, vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.